A polícia está investigando um crime de furto registrado em Loreto. Segundo informações que foram repassadas para a nossa equipe de reportagem, pelo menos dois elementos arrebentaram um portão de uma loja que vende eletroimóveis lá na cidade de Loreto. Eles entraram pelo portão da frente da loja. Segundo informações de populares, os bandidos conseguiram levar um aparelho de televisão e outros itens que ainda não foram, portanto, divulgados. O que se sabe que foi um grande prejuízo deixado pelos criminosos através desse furto registrado em Loreto, Maranhão. E foi no período da madrugada que tudo aconteceu. Os elementos entraram na loja e invadiram o estabelecimento comercial, arrebentaram o portão da frente na calada da noite. Agora, todo esse crime está sendo investigado pela polícia civil. Inclusive, imagens de circuito de monitoramento flaglaram o momento em que os elementos saíram da loja com o aparelho de televisão. Então, essas são as informações sobre esse furto registrado na cidade de Loreto, envolvendo uma loja de eletroimóveis lá da cidade.